Quando o Senhor restaurou a minha sorte Eu sorri, trouxe de volta o que eu tinha e nasci Vivo nele e ele vive em mim Como explicar que um Deus tão grande assim foi se importar Como alguém pequeno como eu, maravilhoso é Grandes coisas ele fez, grandes coisas ele faz Grande ele é, grande ele é A ele a honra, a ele a glória A ele o domínio pra sempre, amém A ele a honra, a ele a glória A ele o domínio pra sempre E amém Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei E que eu sei E que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vive está A ele o domínio pra sempre A ele o domínio pra sempre A ele o domínio pra sempre